Sexta-feira, 9h15 da noite, feliz ano novo pra você que tá limpando aí o colfete, a serpentina do cabelo até agora. Tamo aqui com o sexto round, Reage, começando cedo nesse ano e Renato, a gente vai abrir 2021 com qual pérola? Ah, maravilhoso, né? Hoje a nossa pérola é o meu lutador do ano, né? A minha escolha do melhor atleta de MMA de 2020 é ele, o Deus da Guerra, Davidson Figueiredo. A gente vai entender de onde veio o rapaz na última luta dele antes de finalmente assinar contrato com o UFC, o maior evento do mundo. É isso aí, Renato. A gente vai no Salva-Terra Marajó Fight, lá na pequena cidade de Salva-Terra, na ilha do Marajó. 15 mil habitantes ali, uma cidade pequenininha, mas bem perto de onde o Davidson vem e ele vai enfrentar o Ricardo Coco. Só que o cara que subiu esse vídeo pro YouTube queria quebrar nossas pernas, porque ele colocou o Ricardo Cocô, Renato. É mole? Não dá, né? Porra, imagina, Davidson Figueiredo batendo o Cocô na última luta antes do UFC, mas deixando bem claro. É Ricardo Coco o assento ali no vídeo que tá errado, né? E a gente entende muito da mentalidade do Davidson ao fazer simplesmente essa luta. Ele tava invicto 10-0 no MMA, vinha de vitórias e sequenciais no Jungle Fight, maior evento do Brasil, e tava na boca pra ser chamado pelo UFC. Ele tava apenas esperando a ligação do Joe Silva, mas ele não queria ficar parado. E aí topou um evento menor na sua cidade natal, correndo o risco de botar anos e anos de trabalho e invencibilidade em jogo contra um striker bom, né? Um cara habilidoso em pé só pra se manter ativo. Ele tinha lutado em setembro, lutou em dezembro e aí depois foi pro UFC alguns meses depois. E a gente entende por que ele foi o campeão a defender o cinturão mais rápido em toda a história do UFC moderno, né? Entre o Alex Perez e o Brandon Moreno, né? Primeira luta, eles vão fazer a revanche, foram só 22 dias. Nenhum campeão lutou, venceu, bateu o peso, ainda mais 57 quilos, tão rápido desde que o UFC saiu lá dos primórdios e dos torneios. E Renato, a gente tá aí, ó, com esse tail of the tape maravilhoso, personalizado do sexto round. Aqui é profissionalismo, né, rapaz? Ah, claro. E o Davidson Figueiredo, ó, nessa época era 10-0, tava com 28 anos, já tinha o apelido aí de Deus da Guerra, né? Será que ele era fã do jogo God of War aí, do Kratos? E aí, do outro lado, a gente tem o Ricardo Socorro Silva, 2-2 no MMA, é um cara oriundo da trocação, ou seja, um striker, um cara que poderia trazer problemas em pé pro Davidson. Ele também era bem mais jovem, tinha 22 anos de idade apenas e é natural da cidade de Salinópolis. Então era um duelo aí de paraense, Renato, que a gente vai acompanhar agora. Você pode questionar, ah, mas pegou um rapaz 2-2, mas tem que entender que são poucas pessoas que topariam pegar uma luta nesse perfil, nesse estilo, contra um cara invicto na beira do UFC, ainda mais na terra natal do cara. Então um salve pro corajoso Ricardo Coco, que lembrou muito o Chocolate, né, que saiu do Rio de Janeiro pra pegar o Habib Nurmagomedov invicto lá no Daguestão, numa edição passada do Seis Rounds Reais. Você confere clicando no card, ó, aqui em cima que vai aparecer. E Renato, a gente já tá caindo direto aí na ação, o pessoal filmando ali do lado do Cage, lá no Salva Terra, ó, o Davidson Figueiredo é esse de cá, de short preto. Começou, tocou luva e vamos direto pra porrada, né, Renato? É, já levou uma lambada ali na perna da frente, na base bem aberta do Davidson. Aquela guardinha que deixa muita gente preocupado, né? Só que não tá tão baixa quanto a gente vê no UFC, ó, chute alto, parou na guarda dele. O Coco tá valente, ó, chute rodado aqui agora também. O Davidson vai pra cima e aí já bota pra baixo, entra num double leg timing perfeito, né? Enquanto o Coco jogava a alavanca do seu corpo pra cima, ele mudou de nível e já fez o trabalho. Aí vai começar um ground-upound na pressão, né? Aquela pressão do Davidson muito forte, né? O bicho que domava bison, né? Touro e cavalos e trabalhava no campo, né? Muito forte fisicamente, olha como é que o Coco vira basicamente uma vítima ali, né? Quadril pesado e aí já passa pro lado e aí já basicamente encaixa um katagatame. O Coco, pra escapar aqui, ele teria que colar esse cotovelo no chão, mas não tem espaço. A grade não deixa ele colar o cotovelo. Então ele basicamente vira uma vítima e a pressão é tão grande que no mão com mão, né? Nos dez dedos ali, o Coco já bate. O Davidson não precisa nem botar a mão na dobra do braço, né? Que seria a pegada mais forte pro katagatame. Então uma noite rápida, fácil, tranquilo, assassino silencioso e garante aí a décima primeira vitória e o passaporte, a passagem pro UFC. E Renato, a gente tá voltando aqui num replay acompanhando. Eu queria destacar só como que o Davidson tá usando os membros inferiores muito bem pra controlar o Ricardo Coco no chão. Você é só do membro inferior do Davidson, Carrano? De forma alguma. Só se a gente estiver falando de perna, joelho e tornozelo. Mas ele tá usando muito bem ali pra poder controlar o Ricardo Coco ali no chão e depois, como você falou, faz essa transição pro katagatame. Não deixa espaço pro striker que tá realmente fora do seu elemento, né? Fica muito claro como que ele tá desconfortável de estar nessa posição. Definitivamente não queria chegar aí tão rápido, tanto que acaba batendo quase que imediatamente. E aí, como você falou, é um dia rápido no escritório aí pro trabalhador brasileiro Davidson Figueiredo. E Renato, seis meses depois disso, então ainda demorou um pouquinho, realmente parece que o Davidson tinha razão em querer se manter ativo, ele finalmente estreou no UFC o maior evento de MMA do mundo contra o Marco Beltran. De lá pra cá, são nove vitórias no Ultimate, um empate e uma derrota. E o Davidson Figueiredo é um dos campeões mais em contextos da maior organização de MMA na categoria até 57kg. É, vai ter que passar limpo o empate com o Brandon Moreno no início de 2021. Não sei se depois vem Cody Garbrandt, mas o Davidson Figueiredo tá com uma cara boa, né? De repente, se mantém aí no topo por muito tempo. E a gente vai embalar essa primeira edição do Sexto Round Reage em 2021. Espero que tenhamos muitas edições e que vocês continuem gostando, curtindo desse quadro aqui do Sexto Round, que é graças, assim como todos os outros, aos membros do canal do Sexto Round, que estão concorrendo às nossas camisas, prêmios extras, assistindo às minhas aulas sobre comunicação no YouTube e participando de todo o nosso conteúdo também. Se você quiser virar membro do Sexto Round, é só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Não é isso, Carrano? Fechamos por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima edição, Sexta, 9h15 da noite.